E aí, tudo certo? Beleza? Professor Cristiano André de volta aqui no canal Marcos Zaba. Vamos resolver uma questãozinha de física que envolve gráfico aqui de energia, energia cinética, energia potencial. Antes de iniciar, vou fazer um convite para você que é novo no canal, para você se inscrever, clicar no sininho para receber as novidades. Tem muito material bacana. Gostou? Dá um like, compartilha com a galera. Vamos lá? Um projétil é lançado verticalmente para cima a partir do solo e, após atingir a altura máxima H máxima, retorna ao ponto de lançamento. Considere a aceleração na gravidade constante e desprezível à resistência do ar. Os gráficos que melhor representam, como a energia cinética e a energia potencial gravitacional do projétil variam em função da sua altura H durante a subida são. Então é o seguinte, durante a subida, vamos lembrar assim, primeira coisa. Energia potencial, M, G, H. O M é a massa em quilogramas, o G é a aceleração na gravidade e H é a altura. Então H é a altura. A massa do corpo é aquela, ponto final não vai mudar. A aceleração na gravidade também, a alteração dela é mínima, praticamente se ignora. Coisa que realmente é insignificante. Só que a altura vai variar. A gente vai avaliar isso já já. Então a energia potencial é isso aí, M, G, H. E nós temos a energia cinética. M, V é o quadrado do subido. A massa também continua sendo a mesma. E o V é a velocidade. Certo. Então o negócio é o seguinte, verticalmente para cima. Então ele vai partir, vamos dizer que aqui é o solo, tá? Pá, verticalmente para cima. Vai subir até a altura H. Certo? Então eu vou dizer que é do ponto A até o ponto B. No ponto A, o que acontece? Você vai ter energia cinética máxima. Por quê? Porque é a velocidade para subir. Tem que ter uma velocidade para subir, senão não vai subir. É verticalmente para cima. Ele está jogando para cima, a partir do solo. Se a gente tiver uma velocidade, ele não vai subir. Entendeu? Tem que ter uma velocidade para cima para ele subir, senão não tem como subir. Então no ponto A, ó, ponto A, energia cinética máxima e energia potencial é igual a zero. Por quê? Porque a altura é zero. Eu sempre vou considerar por conta do referencial, tá? E no ponto B, o que vai acontecer no ponto B? A energia cinética é igual a zero. Por quê? Lá em cima, ele vai parar, dá aquela paradinha para depois inverter o sentido e começar a descer. E dá aquela paradinha para depois começar a descer. Então aqui, a energia cinética é zero, porque a velocidade é zero, é a inversão do movimento. E lá em cima, a energia potencial é máxima. Por quê? Está na altura máxima. Entendeu? Metade da altura, metade da energia. Um quarto da altura, um quarto da energia total. Certo? Então, o gráfico da energia cinética, ele tem que cair. Tem que ser igual a esse aqui, ó. Tem que cair. Constante, falso. Subindo, falso. Subindo, falso. Subindo, falso. Pronto, já matou. Letra C. E a potencial é o contrário. A potencial, ele vai ganhando a altura. Ele tem que ir aumentando. De zero, vai aumentando. Até o básico. Entendeu? Então, realmente, a letra C. Energia cinética, ela começa a máxima, com a velocidade máxima. Conforme ele vai ganhando a altura, ele vai perdendo a velocidade. Então, ele vai adquirindo energia potencial. Tá? Que está ganhando a altura, ganhando a energia potencial. Convertendo a energia. E a energia cinética, ela vai diminuindo. Até chegar aqui em cima, que zerou a energia cinética. Você tem a energia potencial máxima. Então, realmente, a letra C, onde você tem a energia cinética de máxima até zerar. E potencial de zero até chegar na posição máxima. Na quantidade máxima. Beleza? Então, é isso aí. Mais uma questão. Espero que tenha sido útil para você. Gostou? Dá um like. Compartilha geral. Se for novo no canal, inscreva-se. Clica no sininho para as minhas novidades. Venha conhecer também o meu canal. O canal que eu assisti no Rio Andrade. Eu vou deixar o link para você. Até o próximo vídeo. Valeu!